Lara, olha o que a mamãe comprou pra você. Ih, deixa eu ver, mãe. Tem um tablet, um livro. Mãe, eu amo esse livro, eu queria muito ele. E um laptop, um notebook. Muito obrigada, mãe. De nada, minha filha. E pra mim? Eu comprei pra você também, ó. Isso aqui? É, isso aí, não tá feliz? Claro que não, até para. Isso aqui é um rádio. Você pensa o que? Tem mentalidade de 10 anos? Não, mãe. E filha, um rádio serve pra muita coisa. Só se for pra você, porque pra mim não. Ô mãe, por que você deu um monte de coisa pra mim? E pra Cecília só deu um radinho? Ai, filha, porque você vê como que ela é? Nojenta. Então eu só dou um radinho pra ela mesmo. Tá bom, eu vou pro meu quarto, mãe. Tá bom, minha querida, vai lá. Qual a coisa é só pedir, tá bom? Tá bom. Oi. O que você quer? Nada não, vou pro meu quarto. Ah, então vai, vai com Deus, eu, hein. Coitada da Cecília, mas fazer o que? A mãe sempre faz isso. Agora eu vou guardar meu tablet. Vou colocar meu tablet aqui. Aí o meu livro, eu vou colocar aqui do lado pra eu ler. E meu notebook, eu vou colocar aqui também. Mas que eu vou tomar um leite, porque eu tô com tanta fome. Filha. Oi, mãe. Ah, você tá aqui. Ô, minha filha, vem aqui resolver o que tá acontecendo aqui nesse computador. Que tá travando, parando nada e não consigo mais mexer. Ó, mãe. Hum, isso daqui é simples, ó. Só vou fazer isso. Calma. E pronto. Eu fiz o básico. Ah! Minha filha, tá pegando. Ai, que bom. Minha filha, nossa, você tem um QI muito alto. Nossa, ó, parabéns. Obrigada, mãe. Isso é porque eu aprendi. Mas olha, qual coisa é só chamar, tá bom? Tá bom, minha filha, você só tem 10 anos e já é desse jeito. E nem sua filha e nem sua irmã é desse jeito. Mas agora vai lá, meu amor. Muito obrigada, viu? De nada, mãe. Tchau. Tchau. Iba, prontinho. Pelo menos eu consegui ajudar minha mãe. Agora eu acho que eu vou ler e vou estudar ciências e também matemática. Eu já sou muito boa nessas matérias, mas eu quero estudar mais e aprimorar. Ceci, você quer cookies? Eu vou fazer pra mim. Não. Tá bom. Epa, epa, epa. Que ignorância é essa com a sua irmã, dona Cecília? Eu só tô falando, que eu não quero. Sim, mas não precisa ser com ignorância com ela, não. Coitada da menina. Espero que na próxima vez você não faça com a sua irmã, porque ela é mais nova que você. Mãe, você me ajuda a fazer cookies? Claro, meu amor, vem. Olha, mãe, eu vou pegar aqui um. Deixa eu ver. Parece muito bom, hein? Esse cookie tá muito bom, mãe. Eu amei. Ô mãe, eu posso comprar um livro, por favor? Ah, pode sim, claro. Tá bom, obrigada. Pronto, mãe, já tô pronta pra ir pra escola. Então vem, meninas. Tá bom. Vamos, mãe. Iba. Aham. Tchau. Tchau, Cecília. Vamos, filha. Vamos, mãe. Por que a Cecília não vai no mesmo carro que a gente? Filha, é porque você tem um QI muito alto. Você é muito, muito inteligente. É diferente de sua irmã. E eu não ia ficar gastando dinheiro à toa com escola particular, sendo que, né, ela não é inteligente que nem você, né, filha? É, tá bom, mãe. Eu vou lá pra escola antes que eu me atrase. Tá bom, filha. Tchau. Tchau, boa aula. Obrigada. Você é coitada, Cecília. Mas a Cecília é inteligente. Vem, filha. Tô indo, mãe. Olha, mãe, hoje eu aprendi muita coisa. Sério? O quê? É muita coisa. As continhas fáceis. Tipo, divisão, multiplicação. A professora nem ensina a raiz quadrada. Meu Deus, filha. Mas já vou entrar, mãe. Ai, vamos chegar, filha. Ó, depois, mais tarde, eu vou no mercado. Você quer ir com a mamãe? Eba, mãe, eu quero a minha no mercado. Tá bom. Aí, Cecília, eu vou pro meu quarto, tá bom? Hum, tá bom. Aí, já tô na rua. Pronta. Oi, mãe. Lara, Lara, me ajuda aqui. O carro parou. Deixa que eu ajudo. Parou? Deixa que eu ajudo. Eu faço, eu faço, eu faço. Eu sou muito boa. Você, Cecília? Sim, eu sou muito boa. Peraí, sabe? Mãe, acho que ela sabe. Uhum. Mexeu. Eu fui tentar ajudar, mas que eu piorei tudo. É lógico que você piorou. Olha o que você fez. Eu puxei um fio ali e pegou fogo. Calma, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei arrumar. Fica aí. Ai, tá bom, minha filha. Pronto, pronto. Que bom que eu tinha aqui um instintor de emergência. Ó, logo, logo eu apago e já faço ele voltar ao normal. Ai, meu Deus. Que bom, minha filha. Ai, só eu mesmo. É. Pronto, mãe. Consegui apagar. Agora eu vou arrumar ele. É, mãe. Que bom, minha filha. Tenta arrumar ele, viu? É, nossa. Só você mesmo. Eu vou conseguir. Aqui. Mais um aqui. Conecta esse fio. Ali aqui. E pronto, mãe. Pode ver. Tá bonitinho, arrumadinho. Tá bom, deixa eu ver. Viu? Uau, minha filha. Eu amei. Cecília, logo, logo você consegue. É, eu acho que não, viu? Nossa, Cecília, você viu? Olha, aprende com a sua irmã. Nossa, você não presta pra fazer nada, né? Ai, meu Deus, essa menina. Mãe, melhor a gente ir lá no mercado. Chama a Cecília. Não, ela vai querer ficar em casa. Eu também não quero levar ela, não. Porque eu tô brava com ela. Ah, entendi. Se não fosse por você, o carro teria pegando fogo. Eu teria perdido o carro que ainda tô pagando. Ó, filha, eu vou começar pegando aqui. Você vai querer Doritos? Eu vou. Ah, eu não vou levar pra sua irmã, não. Porque eu tô brava com ela. Eu vou levar sorvete pra você. Vou levar uma água pra ela. Pra ela não ficar triste. E uma maçã. Tá bom. Ah, mãe, eu acho que aí vai dar uns 62 reais e 89 centavos. Hum, deixa eu ver. Nossa, filha, deu tudo isso mesmo. Meu Deus, filha, você é muito boa, viu? Olha, eu nem sabia. Eu só fui juntando ali, ali, aqui. Aí deu isso. Ah, entendi. Eu fiz na cabeça. Não tive tanta certeza, não. Hum, essa menina é muito inteligente, você viu? Hum, eu posso ganhar muito dinheiro com ela. Oi, mãe, o que você falou? Não, nada não, minha filha. Só a princesa no alto. Ah, tá bom. Vamos sim, mãe. Filha, eu tava pensando aqui e eu vou te levar lá pro jornal. Porque você é muito inteligente, sabe de tudo, filha. Será, mãe? Sim, filha, você precisa ir. Amanhã mesmo a gente vai lá. Amanhã? Amanhã. Tá bom, né? Eu nem sabia. Mas isso aqui não tem muita importância. Eu sou inteligente. Minha mãe falou que eu sou muito inteligente, mas eu só estudo normalmente. Bem, filha. Vamos, mãe. Mãe, eu tô indo lá pro meu quarto, tá bom? Qual a coisa é só chamar. Filha. Tá bem, ok. Eu preciso postar tudo nas redes sociais sobre minha filha, porque ela é o máximo. Mãe, tá travando. Será que tá acontecendo? Ai, mas por que desligou? Ai, meu Deus. E esse cheiro de queimado? Ai, meu Deus do céu. Eu tô ficando com medo. Ai, meu Deus. E agora? Ai, meu Deus. Tá travando. Não liga. Filha. Oi, mãe. O que aconteceu? Oi, mãe. O que foi? Nossa, aqui tá com cheiro e parou de pegar o computador. Calma aí. O que aconteceu? O PC. Nossa. Cheiro... Ai, que cheiro de queimado. Calma aí, mãe. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Filha, cuidado, viu? É, eu consigo, eu consigo. Posso tentar? Não. Senão você vai queimar também, que nem se fez com o carro. Olha, eu vou fazer aqui uma coisa. Acho que eu vou conseguir. Ai, tá bom. Vou ficar bem aqui atrás. Prontinho, mãe. Funcionou. Ai, sério, minha filha? Ai, muito obrigado. Mãe, eu recomendo que... Ah, tem minhas coisas. Ah, ele desligou, mãe. E, ó, é só você abrir as páginas de novo, tá bom? Ah, tá bom, minha filha. Muito obrigada, viu? De nada, mãe. Recomendo você comprar outra placa de vídeo. Ah, muito obrigado. Essa daí é antiga. Prontinho. Acho que agora eu vou descansar um pouco, porque eu tô um pouco cansada. Ai, eu tenho que ter certeza que eu coloquei o despertador. Ai, mas eu tô tão cansada. Acho que eu coloquei sim. Porque amanhã eu tenho concurso e eu já estudei bastante. Minha filha? Ah, oi, mãe. Filha, eu vou ter que fazer uma viagem com muita urgência, tá bom? Tá bom. É, toma aí cuidado. Falei pra sua irmã também tomar cuidado, viu? Tá bom, mãe. Agora eu vou descansar, porque amanhã eu vou ter que acordar muito cedo. Tá bom, minha filha. Dorme bem, viu? Tá bom, obrigada. Que horas que é? Lara, acorda. Ai, 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 acabei de acordar. Hum, é, já fiz o café. Tá bom. Oh, que horas que é, Cecília? Veja ele seu celular. Tá bom. O quê? Meu Deus, eu não acredito. Já são sete e meia, eu tô super atrasada. O negócio começa às sete horas. E eu acho que eu sou a primeira ou a segunda, eu não sei. Ai, meu Deus, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Oi. Você vai pra onde? Eu preciso fazer o meu concurso. Concurso? Lembra. Ai, meu Deus, a gente tem umas provas. Tchau, eu preciso me arrumar. É sete horas, dia sete e meia. É, não dormiu a noite, né? Quem mandou eu ficar acordada? Eu dormi. Eu dormi, o despertador aqui não tocou. Ai, meu Deus, eu preciso tomar meu banho. Ai, tô pronta, agora eu preciso ser rápida. Ô, Cecília, Cecília. Oi. Onde você tá? Ah, tô aqui no meu quarto. Ah, tá. Você pode me levar lá pra escola pra você fazer muitos concursos? Ah, não. Você não sabe andar? Por favor, eu só tenho dez anos. Eu tô já há uma hora atrasada. Tá bom, vou pegar o carro. Obrigada, Cecília. Você vai vir? Ah, de nada. Você pegou... Não. Até parece que eu vou vir aqui. É, eu peguei tudo. Tchau. Ai, meu Deus, eu não acredito. Já acabou. Era pra eu ter vindo mais cedo. Eu acabei perdendo. Melhor eu voltar. Ai, meu Deus. Eu nem acredito que eu perdi. Mas não tem problema. Agora eu vou descansar que eu tô muito cansada. Ai, eu acho que eu vou gravar umas dancinhas no TikTok. Meus vídeos estão viralizando. Deixa eu colocar aqui e eu vou começar a dançar. Será que a mãe já chegou? Que sonha, hein? Mãe? Nossa, mãe. É. Oi, mãe. Eu vi sua voz. Eba. É. Eu cheguei já. Agora eu tô com sua irmã. Vai pra lá. Ai, minha filha. Então, deixa eu continuar. Que tinha um menino que tem roupido, né? Mas deixa eu continuar. Mãe, vamos fazer cookies? Igual a gente faz. Você não tá percebendo que eu tô falando com a sua irmã? Que eu tô aqui com ela? Não, não. Não, não. Não, não. Ah, tá bom, desculpa. Que estranho do nada, mãe. Tá bom, né? Enquanto isso, eu vou fazer cookies sozinha. Aqui, pronto. Ai, me queimei. Ô, mãe. Mãe, eu me queimei. Ai, o que é essa menina? O quê? O que foi? Eu me queimei. O que que eu vou fazer? Cookies. Eu falei pra você. Nossa, menina. Pelo amor de Deus, hein? Você é uma criança ainda. Não pode ficar no forno, não. Mãe, então me ajuda. Não, eu tô conversando aqui com sua irmã. Acho que falta de educação. Vou ficar interrompendo a conversa. Tá bom. Ai, minha filha. Então, deixa eu continuar. Eu não vou fazer mais, não, então. Vou ficar vendo televisão. Pronto. Já tomei meu banho. Agora tô bonitinha. Tenta aqui. Cecília, meu anjo. Olha que a mamãe comprou pra você. Um presente muito lindo. Sério? Sim. Eu comprei celular, comprei um tablet e comprei um notebook pra você. Você acredita? Deixa eu pegar aqui. Meu Deus, mãe. Que bom, Cecília. Olha, é muito bonito o seu. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Parabéns, Cecília. Ai, obrigada, viu? Ai, mãe. É, e pra celular. Eu comprei o livro. Obrigada, mãe. Ó, se você não gostasse, fica sem, viu? Não, mãe. Eu amei. Eu também. Eu gostei muito do meu. Ai, que bom, minha filha. Eu amei. Olha. É melhor até pra você fazer TikTok, né? Mãe. Ô, mãe. Eu vou ver aqui o meu TikTok. Quantos seguidores atendem. Ai, tá bom, meu anjo. Meu Deus, mãe. O que foi, minha filha? Você não vai acreditar. O quê? Ai, meu Deus do céu, mãe. Eu tô ficando cancelada. O quê? Meu Deus, eu não acredito. Isso quer dizer o quê, filha? Ai, meu Deus. Eu acho que eu não vou ter mais... Eu não vou ser mais famosa. Eu não vou ser mais nada, mãe. Meu Deus, minha filha. Eu tenho certeza que é essa Lara. Ai, com certeza. Meu Deus, minha filha. Que egoísmo. Foi você sim. Botando inveja, né? Mas eu não fiz nada. Lara, que egoísmo. Não. Eu tô até feliz que a Cecília tá conseguindo seguidores. Até parece. Você tá olhando que eu tô famosa e você botou inveja. Claro que não. Eu nem ligo pra isso. Eu tô até feliz. Vai pro seu quarto, rápido. Feliz? Tá bom. Vai de novo. Mas eu tô feliz que a Cecília tá conseguindo isso. Porque ela sempre ficou triste. Não sou eu que tô fazendo isso. Mas fazer o quê? Se a mãe pensar isso, eu vou ler meu livro que ela me deu. Ai, mãe. A Lara é mó invejosa, aquela menina. Meu Deus do céu. Mãe, ainda vou continuar vendo aqui, tá bom? Tá bom, minha filha. Mãe, sabe, né? Então, mãe. Não foi a Lara que escreveu aquilo no meu TikTok, mamãe. Ai, meu Deus, filha. Mas com certeza a Lara deve ser uma invejosa e deve estar com inveja dos seus conteúdos. É, lógico que também, acho. Mas, mãe, eu pensava que era a Lara, mas não é. É um menino aqui. É, é. Dura o seu filho. É, mamãe. Meu Deus, filha. Presta atenção, viu? É, eu vou prestar pra não acusar a Lara. Tá bom, agora vai lá gravar mais TikTok, porque a gente tem que ganhar bastante dinheirinho, viu? Hum, tá bom, mamãe. Filha. É, oi, mãe. Já gravou quantos vídeos? Saber de terminar, mamãe. Terminou, mas você gravou quantos? Dois. Só dois, filha? Mãe. Filha, como você quer ficar rica? Como você quer que eu fique rica? Quer dizer, você fique rica, né? Se você só grava dois vídeos. Mãe, mas já tá bom. Que tá bom o quê? Você vai gravar mais. Ah, entendi. Ah, tô desconfiando da mamãe. A mamãe parece que ela tá virando interesseira. Eu vou contar tudo pra Lara. Lara, Lara, Lara. Ah, oi, Cecília. Eu preciso falar um negócio com você. O quê? Fala baixo que a mamãe tá aqui, tá bom? Tá bom. Pode falar. Então, sabe, eu tô começando a gravar vídeo nos TikTok, certo? Certo. Então, a mamãe, ela tá muito estranha. Porque quando eu comecei a gravar vídeo no TikTok, ela começou a ficar perto de mim. E hoje também. Eu fui gravar só dois vídeos no TikTok. E a mamãe disse assim, que ela quer ficar rica. Ela quer que eu grava um monte de vídeo porque ela quer ficar rica. E eu tô achando que ela tá virando interesseira. E eu realmente tô muito desconfiada porque quando ela era super inteligente e você ainda não tinha se tornado tiktoker, ela ficava sempre assim do meu lado, querendo fazer um monte de coisa. E ela até criou umas redes sociais, me colocou na televisão. Eu fiz entrevista, fiz um monte de coisa. Então, olha aqui, a mamãe só quer saber em dinheiro, ela só quer saber de tudo. Eu acho que ela só tá pensando em você também, ficava perto de você, porque você sabia de tudo. Aí, como ela ia colocar você em algum lugar, ia ganhar dinheiro, entendeu? Cecília! Tá gravando! Aham, mãe, tô sim! Ela tá gravando! Tá bom! É, ô Cecília, eu tô achando que a mamãe, ela começa a favoritar a pessoa, começa a dar carinho, amor, atenção, só pra que vai dar mais dinheiro pra ela. É, você tá vendo? A mamãe, ela é muito interesseira. Eu jurava que a mamãe não era assim, né? Ai, eu não sei o que a gente faz, nós temos que pensar em alguma coisa. Verdade. Olha, tive uma boa ideia. Que ideia? Olha, se a gente começar a flopar, a mamãe vai esquecer de nós. Vai, pior que vai. Então, se a gente continuar assim, se a gente não receber mais carinho dos fãs, a gente não ser mais famosa assim, você continuar sendo inteligente, ela vai tratar nós muito mal. Pior que vai, hein, Ceci? Sim. E olha, sabe o dinheiro que eu tô ganhando no TikTok? Uhum. Eu comprei uma casa. Você comprou? Ou você vai comprar? Comprei. É, não, eu já comprei. E ó, eu comprei escondido da mamãe, sabe? Sim. E dava pra gente ir lá. É, dá pra gente morar lá. Sim, só nós duas pra sempre. Sim, e deixa a mãe. Porque ela só quer, só quer nosso dinheiro. É. E ela queria o dinheiro que nem eu tinha, ela queria me divulgar pra eu alugar dinheiro. Não, se a mulher, a mamãe tá ficando muito interesseira. Tá ficando mesmo. Eu tô achando melhor a gente ir. Eu acho melhor mesmo. Bem melhor. Então, que tal a gente ir... A gente ir à noite, por causa que a mamãe vai dormir e eu tô tudo. Sim. Verdade, então finge que você tá gravando TikTok. Estou gravando assim. É, é. Então vai lá. Tá bom. Ah, Cecília, muito legal. Eu já tava meio que desconfiada que a mãe era uma interesseira. Mas não tem problema. Pronto. Já fiz tudo certinho. Será que a Cecília já tá aqui? Cecília, vamos? Vamos, vamos. Eu só tava te esperando. Vamos que a mãe tá dormindo. Isso, tá dormindo. Bora. Qual dessas duas casas que é? É essa. Que linda. Tô brincando, é essa aqui. Que linda que ela é, Cecília. Você gostou? Eu adorei. Ela tem piscina, ela tem tudo. Cecília, 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 Cecília. Ai. Oi. Meu Deus, tá bonita. É, obrigada. Olha, agora eu preciso te contar uma coisa. Hum, fala aí. Eu passei na faculdade de biologia. Eu sou uma bióloga. Meu Deus, sério? Sério. Parabéns. Você merece muito, 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 muito mesmo. Obrigada, Cecília. Agora eu continuei gravando seus vídeos. Ah, tá bom. Você pode atrapalhar. Não, sem problemas. Eu tava errando mesmo. Tá bom. Olha, depois vamos gravar um vídeo juntas. Ah, agora sim. Ai, meu Deus. Eu tô muito feliz. Deixa eu ligar pra minha mãe pra contar pra ela que eu passei. Oi, mãe. Alô. Oi, filha. Tudo bem? Tudo sim, mãe. Olha, eu vim te convidar pra passar o fim de semana aqui. Porque eu passei e agora eu sou bióloga. É sério? Sério, mãe. E eu vim te convidar porque eu e a minha irmã vamos fazer uma festinha pra comemorar. Filha, eu queria te falar que eu não sou mais interesseira. Me perdoa. Fala pra sua irmã me perdoar. Porque, tipo assim, eu era muito interesseira, mas isso passou, tá bom? Tá bom, mãe. A gente já te perdoa. E obrigado pelo convite. Eu vou sim. Tá bom. Tô morrendo de saudades. Também. Tchau. Tchau. Prontinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Beijo. Beijei. Beijo. 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 Beijo.